Rádio Portal da Luz 24 horas no ar divulgando o amor a alegria e a emoção da internet Rádio Portal da Luz ponto com Dourados Mato Grosso do Sul Brasil Bom dia amados irmãos, amados irmãs Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Portal da Luz esse programa está sendo gravado no dia 17 de novembro de 2018 Dourados, Mato Grosso do Sul um seminário com Jacó de Melo iniciou ontem, dia 16 com a palestra sobre o magnetismo passe e a cura E dando continuidade este evento é uma promoção e realização do movimento espírita Francisco de Assis com apoio e parceria da Web Rádio Portal da Luz e da Associação de Jornalistas Espírita do Mato Grosso do Sul é importante destacarmos que este evento só foi possível porque você colaborou e compara conosco e nós estendemos a nossa gratidão a cada um de vocês nesse momento então convido a irmã Rosana para fazer a prece inicial Bom dia a todos nesta manhã que nos é organizado este estudo vamos fechar os nossos olhos mentalizar a figura prística de Jesus agradecendo a oportunidade a este Mestre Amorado principalmente rogando que neste momento nos auxilie durante este processo de estudo que vamos ter agora de manhã pedindo as bênçãos sobre o nosso irmão Jacó de Mello que veio de tão longe trazer essa matéria tão importante sobre o passe e sobre a cura que sejamos cada um de nós o móvel para a mudança necessária neste mundo que cada um de nós possamos nos comprometer para que duradante sejamos nós o verdadeiro instrumento de amor e paz promovendo aquilo que é de melhor para cada pessoa que nos procurar agradecemos a presença de Francisco de Assis que sempre está conosco nos acolhendo neste momento nesta casa e rogando que tenhamos uma manhã muito agradável e de bastante concentração esteja conosco Senhor hoje e sempre que assim seja fazer a apresentação para quem não esteve aqui ontem e aos nossos amigos da rádio web que estão nos ouvindo pela primeira vez neste seminário o nosso irmão Jacó de Mello engenheiro civil ele se canaliza praticamente nascido num lar espírita desde sempre desde muito jovem por volta dos 13 anos já escrevia pequenos artigos para jornais espíritas de sua cidade aos 15 anos sua mãe Maria da Guimar de Mello então presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte intimou a fazer sua primeira mini palestra desde então nunca mais parou de falar em público foi marcante sua presença na criação do Fórum Espírita de Natal evento de grande porte que durou oito anos consecutivos sob sua direção durante o Fórum Fórem ele foi o responsável pelo jornal Infórem que teve circulação minestral em todo o território nacional durante todo o período em que ocorreu o Fórum junto com amigos no primeiro semestre de 1990 fundou o grupo espírita Allan Kardec em Natal posteriormente no mesmo ano foi um dos fundadores do Lar Espírita Alvorada nova instituição da qual é o atual presidente em 1992 publicou o seu primeiro livro pela Federação Espírita Brasileira O Passe seu estudo suas técnicas sua prática livro que se tornou referência para todo aquele que pretende estudar os passes e o marimetismo e comercialmente virou um grande peste zero com mais de 100 mil exemplares vendidos com uma salva de palma com amor e carinho vamos receber o nosso irmão para o seu primeiro preparação de o Passe e o amor de que lhe disse o nosso bom dia bom dia bom dia disposto para passar aqui algumas horas juntos será hoje amanhã até meio dia um bocado de tempo um bocado de horas e vamos lá o magnetismo o Passe é uma ciência não só antiga como muito vasta impressiona que as vezes como espíritas a gente acha que fazendo dois gestos ou lendo um resumo ou mesmo fazendo um curso que a gente já toma conta da da prática do exercício e das possibilidades não pode ser assim porque é uma ciência muito vasta como já disse e alcança muitas coisas normalmente no meio espírita a gente só pensa em magnetismo em relação a curas mas ele vai muito além disso Allan Kardec trata do magnetismo na questão dos relacionamentos pessoais no livro dos médiuns a gente vê em tudo que é fenômeno mediúnico principalmente os de efeitos físicos o magnetismo presente de uma forma inevitável e ainda existe a ação magnética nos aspectos morais da vida humana do ser humano e como que se isso não bastasse a vida ela é uma decorrência do magnetismo quando não tem magnetismo não tem vida então muitas vezes a gente pega as pessoas discutindo que isso é mais ou menos valioso e normalmente essas pessoas nem ao menos se dão conta do que estão falando do que está sendo abordado e algumas vezes quando a gente começa a estudar a gente fica com a sensação de que estava errado ou estou fazendo errado ou isso é muito difícil e não é necessariamente assim primeiro porque erro para se pegar a palavra no seu sentido mais forte o erro só existe quando você conscientemente opta por alguma coisa que sabe que vai dar errado isso é um erro quando você não acerta mas que não tinha intenção isso é um engano é um equívoco é um lapso é um descuido mas não é necessariamente um erro então ninguém se sinta em nenhum momento que está agindo errado a não ser que esteja de propósito eu vou fazer isso de propósito infelizmente tem pessoas que agem de propósito mal tanto encarnados como desencarnados tem pessoas que não querem que vão para frente quando estudo psicanálise eu encontro as vezes logo quando comecei alguns estudos e para fazer a formação a gente se encontra com situações que a gente nem acredita que existam até porque elas são subconscientes mas por exemplo uma mãe deseja que o filho adoeça para que ele tenha necessidade expressa dela isso é uma coisa que na cabeça de qualquer pessoa é um absurdo quer dizer que eu quero por exemplo que meu filho pegue aquela tampa de caneta brinque se engasgue para ele pedir socorro e eu ir ao hospital e me mostrar como uma mãe eficiente não é um absurdo mas esses comportamentos existem é um comportamento errado não porque ela não está fazendo isso com consciência na realidade ela está trabalhando está processando um outro tipo de emoção que é pouco comum então estou só dando esse exemplo porque eu não gostaria que ninguém saísse daqui com a sensação de que nossa eu vinha fazendo tudo errado não você vinha fazendo errado se você queria fazer errado agora os equívocos os aprendizados os avanços uns corrigem os outros quando eu comecei a estudar magnetismo eu também fazia muita coisa que hoje eu disse meu Deus como era tonto como era bobo hoje às vezes eu estou sabendo uma coisa muito boa mas lá na frente precisa mudar um exemplo o livro a cura da depressão pelo magnetismo quando ele saiu na sua primeira edição ele saiu e eu tinha consciência de que viriam umas coisas positivas só que com o que nós já tínhamos muitas pessoas já tinham sido socorridas já tinham saído da crise e portanto aquele método era bom e como ele tinha um índice de retorno positivo muito alto não se justificaria ficar com aquilo guardado mais 3, 4 anos esperando que aparecesse mais algum detalhe então nós lançamos a primeira edição do livro se não me falha a memória em torno de 4 anos depois a gente percebe que já tinha outros mecanismos melhores porque lá na nossa instituição a gente continuava aplicando e pesquisando então depois de 4 a 5 anos saiu uma segunda versão agora já explicando algumas coisas que na primeira não tinha muita reflexão e agora recentemente mais exatamente há dois meses saiu a terceira versão nessa terceira versão agora já surge uma coisa que até então a gente vinha batendo e não sabia como resolver que é um problema muito grave da síndrome do pânico a gente não sabia o que era que faltava para a gente poder movimentar melhor essa energética então se eu tivesse aguardado esses mais ou menos 12 anos sem ter publicado primeiro para chegar no terceiro talvez esse teria sido um grande erro porque nesses 12 anos mesmo com os métodos ainda menos elaborados já muita gente se recuperou então o que é erro o que é acerto o que é transformação o que é melhoria tudo isso faz parte de uma sequência eu digo assim porque muitas vezes eu vou em algumas casas espíritas para fazer algum seminário e no final a pessoa diz nossa então aqui estava tudo errado não não estava tudo errado estava tudo precisando talvez ser melhorado ser reprocessado não quer dizer que estava errado agora na hora que você sabe como fazer melhor e opta por fazer pior a partir daí você cai em erro por isso que na própria lei divina a gente sabe que quanto mais consciência nós temos mais responsabilidades contraímos é proporcional se você vai abre uma garrafa e bebe parece água você está com sede e dentro da água tem ácido você não pode ser condenado de suicida se você morrer por conta disso porque você estava com tanta sede que bebeu de vez o ácido corroeu o seu aparelho digestório e você veio a desencarnar é totalmente diferente daquele que prepara o veneno e toma então aqui ele está no erro ele tem consciência do que está fazendo se a gente sabe disso obviamente nós sabemos também que vai depender muito do quanto eu sei do quanto eu aplico o que vai valer agora eu dizer que eu estou certo eu estou equivocado ou eu estou até mesmo pesquisando para descobrir outras coisas mas vamos entrar aqui na matéria buscando inclusive um quadro depois que a gente apresentou ontem nós vamos começar com essa questão a 625 quando Jesus diz quando os Espíritos disseram a Allan Kardec que Jesus era nosso modelo e guia se Jesus é o nosso modelo e guia a gente sabe disso mas não o segue talvez aí a gente esteja cometendo o primeiro erro porque agora a gente sabe ou então a gente só leu ou viu achou interessante mas não quer processar nos campos emocionais da alma mas se ele é o meu modelo e o que que é um modelo não é uma referência mas como até a gente colocou ontem a gente tem dificuldade de seguir esse modelo porque ele foi muito instigante o problema nosso e aí talvez começa a cairmos em erro é que a gente sabe que a nossa referência é ele e começamos a dizer que ele disse ou fez coisa que ele nem uma coisa nem outra é diferente de interpretação é diferente de contextualização tem pessoas que deformam por exemplo para ficar no nosso assunto Jesus só fazia imposições ninguém pode afirmar isso a não ser que nunca tenha lido o novo testamento porque se você lê o novo testamento você sabe que ele curou de muitas formas não foi só com imposição para a gente nem substicar ele curou muita gente com toque ele tocava e quando a gente chega na casa espírita nós temos quase que como uma regra padrão de que não devemos tocar é compreensível o não toque para evitar determinadas circunstâncias desagradáveis mas ser proibido é outra história entre você dizer que não convém e dizer que não pode tem uma distância enorme porque Jesus tocava Jesus curava com olhar Jesus curava falando Jesus curava com saliva Jesus curava de tudo quanto era jeito curava a distância logo ou a pessoa está dizendo isso sem noção do que falou portanto não leu ou se leu e sabe e continua insistindo de que Jesus só fazia imposição é porque agora ele está querendo esconder alguma coisa estou falando mal de alguém não estou pré-julgando não estou analisando então é muito interessante a gente ter um pouco de referência porque infelizmente nós como seres humanos somos quase que na maioria muito fáceis de serem levados uma pessoa chega e diz assim olha teve uma pesquisa agora na Polônia e essa pesquisa foi replicada ou seja ela aconteceu de novo na Dinamarca na Noruega e na União Soviética um cientista que não é muito conhecido aqui chamado de Plastowski Bietres ele fez a seguinte experiência a gente já começa a ficar entusiasmado e aí a pessoa vai e diz qualquer bobagem e daqui a pouco a gente sai olha mas isso foi uma pesquisa muito séria haja vista a internet na internet tem de tudo então tem lá determinado restaurante tem um besouro e esse besouro picou uma pessoa lá dentro e a pessoa morreu isso começa a ser replicado todo mundo começa a falar daqui a pouco o restaurante fecha sem que nunca tenha havido um besouro desse nem que ninguém tenha morrido lá a gente não avalia a gente aceita e dissemina dissemina isso é perigoso e acontece isso não só nos comerciais nos interesses familiares como também nos interesses religiosos isto é um erro quem faz isso faz de má fé sabe que vai prejudicar alguém é diferente da gente que quando replica sem saber e isso é a nossa insensatez é sermos incautos ah, mas se tudo que me mandarem eu for checar eu vou ficar doido então tudo que lhe mandarem você guarde se você não quer jogar fora você não tem para que mandar para frente principalmente se é uma notícia alarmista por que que a gente não faz isso com um assunto que é bem mais conciso como as palavras de Jesus afinal de contas Jesus disse ou não não, ele disse sim só que não está no novo testamento opa e como foi que ele disse isso que ninguém registrou não, mas você sabe que teve muita coisa que não foi registrado sim, eu sei mas e como é que você sabe que foi ele que disse que estava onde não foi porque numa sessão mediúnica eu recebi um espírito que conviveu com Jesus e ele disse que naquela convivência Jesus disse em segredo a ele pronto aí complicou o resto porque nem você sabe quem é um amigo nem como é que ele tinha tanta confidência já pensou Jesus com segredinho agora aí você pode dizer Jesus era fofoqueiro porque não é negócio de segredinho na hora que você pensa você diz muito bem muito obrigado por sua opinião não tenho como dizer a você que não seja mas eu prefiro ficar com aquilo que é que é sabido de onde vem se nós agirmos assim dentro do movimento espírita como um todo a gente vai evitar um monte de de sabores não é porque a gente vai ficar distante dos outros ou vai ser dono da verdade não a gente vai ter segurança daquilo em que a gente está apoiado porque não existe nada melhor do que segurança um dia uma pessoa chegou para mim e disse você fala tanto em Allan Kardec que eu quero ver se Allan Kardec estiver errado o que você vai fazer se eu vou errar igual a ele porque eu prefiro estar errado com ele do que certo com quem eu não sei quem é porque eu já testei Allan Kardec dentro do meu universo de muitas maneiras tem pouquíssimas coisas que eu não concordo por coincidência uma das coisas que eu não concordo ele parece que também não concordou o capítulo uranografia geral do livro A Gênese por exemplo por que eu digo que eu acho que ele não concordou porque é o único capítulo que ele coloca lá o nome do médium e do espírito como a dizer bom, eu não tenho como contraditar o médium que era Camille Flammarion porque era um médium grande cientista da época jovem e amigo dele então eu não tenho como contrapor a você esse raciocínio e não tenho também como checar o espírito que está dizendo que é Galileu Galilei então pelo sim pelo não está aqui o capítulo e está aqui o autor e o responsável o que Allan Kardec não fez isso em outros capítulos das outras obras provavelmente porque nas outras ele tinha uma concordância e para não deixar o assunto em aberto Humberto Rodrigues não, Humberto não, Humberto Humberto Rodrigues que era um espírito aqui de Minas Gerais ele um dia vai a Chico e pergunta a Chico sobre este problema da uranografia geral da Gênese Chico teria dito a ele a resposta e isso poderia teria dito porque foi o que Henrique disse e me disse a mim pessoalmente e ele disse que dizia de forma pública que Chico disse para ele Henrique quem é o médium? Camille Flammarion e o espírito? Galileu Galilei e quem era Camille Flammarion na reencarnação anterior? Henrique disse não sei era Galileu Galilei portanto era uma comunicação anímica não de um espírito que estava no mundo espiritual mas de uma reminiscência latente do espírito que estava reencarnado daí as falhas e Allan Kardec foi tão inteligente que pegou o assunto e disse olha isso aqui está esquisito eu vou deixar mas vou fazer uma nota então eu não tenho medo nenhum de errar com Allan Kardec mas me arrepia quando eu vejo as pessoas falando coisas que ele não diz e pior de tudo dizendo o que ele diz ontem à noite eu até comentei rapidamente numa citação da Gênesis com a qual eu abri a palestra de que era muito bom que nós os estudantes magnetismos ficássemos atentos porque é muito forte essa onda agora porque o movimento espírita ele vive de ondas e dentro de uma dessas ondas tem uma chamada magnetismo e em vez das pessoas quererem surfar na onda eles querem que a onda destrua tudo que vem pela frente não sei até que ponto é maldade não sei até que ponto é erro de visão porque se você tem algo que faz bem indistintamente e você tem algo que é tão grande que abarca até a própria vida porque é que eu oponho uma resistência muito grande a isso e dentro deste movimento atual a forma de dizer agora é Allan Kardec mudou de opinião agora não é uma pessoa comum não é uma pessoa de uma cidadezinha não é uma pessoa que não seja conhecida é uma pessoa de peso de São Paulo e ele está dizendo e fazendo seminário no Brasil todo Allan Kardec disse que não aceitava mais o que era fluido vital nem aceita mais o que quando você transmite magnetismo você transmite algum tipo de substância agora ele diz isso e aí fica afirmando o tempo todo porque na Gênese que foi o último livro de Kardec porque em a Gênese aí surgiu um problema grave muito complicado vamos imaginar que ele tivesse razão se ele tiver razão que não existe fluido vital então não foi Allan Kardec que errou foram os espíritos porque os espíritos falam de fluido vital desde o livro dos espíritos então não era mais a opinião só de Kardec era da própria formação da base espírita e ontem quando eu mostrei aquela passagem do livro a Gênese mostrando que no livro a Gênese no capítulo 14 Allan Kardec continua falando de que há uma transmissão de uma substância e ele usa a palavra então a gente vê como é perigosa essa coisa dessas ondas porque no fundo ninguém parece que está querendo explicar ou favorecer parece que a gente quer tumultuar para todo mundo ficar parado parece que incomoda a possibilidade de eu ajudar alguém e esse alguém ficar bom e aí o outro ponto que bate muito é assim as pessoas que estão querendo fazer curas e aí vírgula pelo magnetismo vírgula elas querem ser maiores do que Deus porque elas não precisam dos espíritos não precisam de ajuda elas acham que podem tudo o que é irônico é que eu particularmente eu conheço muitos livros não conheço um único livro que fale desse assunto que diga que o mundo espiritual é dispensável não conheço nenhum todo mundo todo o passo existe uma oração existe uma evocação existe a presença dos espíritos muitas vezes dele bem presenciado mesmo outras de uma forma bem sutil mas sempre tem uma ação no mundo espiritual e o próprio Allan Kardec quando trata do magnetismo objetivamente diz e aqueles ele pergunta e aqueles que não acreditam nos espíritos porque tinha e tem até hoje a resposta dos próprios espíritos é mais ou menos assim os que operam para o bem contam com a ajuda dos bons espíritos e os que operam para o mal contam com espíritos semelhantes ou seja mesmo para o bem mesmo para o mal mesmo para a neutralidade existe um mundo espiritual mas não é essa a verdade que a gente quer espalhar a gente quer espalhar um medo olha isso aqui é perigoso isso aqui não é bem assim ninguém doa nada e aí agora há um ano exatamente há um ano em São Paulo teve um congresso de pesquisadores espíritas portanto não um congressinho também bobo e nós no fechamento do congresso e na maioria das vezes eu acho que aqui várias pessoas já participaram do congresso nós sabemos que o momento de abertura e o momento de encerramento são os ápices do evento então você sempre coloca alguma coisa muito forte no início e o melhor conferência o melhor assunto a melhor conclusão vem para o final pois bem nesse congresso no final aí foi um espírita físico da Unicamp aí ele vai falar sobre o que? magnetismo o nome da palestra dele magnetismo existe já viu onde é que vai parar isso não precisa nem eu dizer nada vocês já deduziram que no final magnetismo não existe mas ele vem apenas com em vez de ele fazer uma fundamentação física já que ele era físico ele tentou fazer uma fundamentação filosófica e na fundamentação filosófica dele ele diz o ideal é que todos nós espíritas peguemos as obras inclusive as de Allan Kardec onde tiver a palavra magnetismo a gente apague só isso uma proposta simples são esses absurdos que de repente surgem como uma onda muito grande e perigosa sabem por quê? porque nesse congresso tinha grandes autoridades espíritas presentes quando ele disse isso em vez de alguém levantar a mão e dizer olha por favor acredito que o senhor está cometendo um equívoco era o mínimo que alguém poderia fazer ao contrário disso aplausos gerais é um perigo mas por que que é um perigo? é porque é um ramo do espiritismo? é porque é um assunto pequeno? é porque é uma coisa que nem vai nem vem? não é algo da natureza em benefício da humanidade é essa extensão que simplesmente a gente quer passar uma borracha como quem diz eu sou físico e portanto isso não é bom para ninguém arranca joga fora por que que eu estou colocando isso? porque em princípio nós aqui somos trabalhadores ou estudiosos ou interessados no assunto e se eu venho aqui eu falo tudo de legal e no dia seguinte você vai lá na internet e encontra lá uma palestra do seu Paulo Henrique de Figueiredo sobre magnetismo você vai dizer nossa então Jacó falou de uma coisa que não existe porque ele diz com tanta categoria que Allan Kardec não aceitou que você fica na dúvida então o ideal é a gente ter pelo menos o texto de Kardec não foi por menos que ontem eu comecei com o texto de A Gênese para que a gente já visse na Gênese e como está filmado e está gravado e já foi passado ao vivo e está para quem quiser consultar para que vejam que é muito fácil eu dizer Allan Kardec mudou de ideia no livro tal ele já não quis mais saber do assunto aí ele pega uma frase onde Allan Kardec fala de fluido universal e ele pega aquela frase ele em vez de dizer fluido universal ele diz fluido vital e ele faz uma extrapolação do raciocínio para dizer que Allan Kardec estava dizendo que não existe mais fluido vital se não existe fluido vital sabe o que isso corresponde a dizer que não existe vida porque o que nos mantém vivos é o fluido vital simples assim aí ele até ironiza em uma das palestras dele que está lá no youtube dizendo assim os estudiosos do século XIX acreditavam que existia um fluido da vida mas não existe fluido da vida por quê? porque cada célula do nosso corpo é inteligente e independente quer dizer que a minha célula ela é inteligente e independente então eu tenho uma célula do coração ela de repente vai dizer ah eu não quero mais ser coração eu agora eu quero ser garganta aí ela sai do coração e vem pra cá aí se elas entrarem em um acordo e disser vamos cada uma pra um lugar e deixar o coração sem célula quer dizer que aí a gente morre sem coração porque as células foram embora mas ele não pensa nisso porque ele diz assim o que existe em um tratamento é alguém que seja mais elevado olha que técnica sofisticada alguém mais elevado e que esteja bem passa para quem está necessitado apenas por projeção aí o repórter até pergunta e por que que faz imposição de mãos aí ele fica meio embaralhado não deixa inclusive terminar de explicar e volta para outro assunto porque na realidade ele não sabia explicar porque que não passando nada porque que você vai fazer imposição de mãos ele disse não que na realidade é assim não é só uma pessoa muito elevada você estando bem você transmite o seu bem para quem ele chega mas isso não existe cansado não existe perda de energia não existe nada dona rosa estávamos perdidos chega uma pessoa perde energia sua vai embora você fica arrasada e você perdeu o que se você não doou nada como que eu não doei nada e muitas vezes eu nem sou passista eu estou num lugar e alguém me rouba minha energia não não existe isso não existe então o que você explica e aí agora vamos ver o reverso que ele não deixa a gente pensar assim o reverso da história é muito simples então você saudável se aproxima de mim e eu fico bem e eu fico bem só porque você se aproximou então qualquer pessoa saudável fizesse uma visita nos hospitais e já tirava todo mundo de lá acabou resolveu simples ou então vamos imaginar agora o contrário porque não existe uma lei unidirecional todas as leis são interrelacionais se eu te ajudo com a minha energia boa se você está desarmonizado e se aproxima de mim o que que acontece vamos que hoje eu não estou 100% vamos que eu estou com a minha imunidade baixa e você tem um câncer nós nos aproximamos o que que vai acontecer olha a grande probabilidade eu adoecer com teu câncer dentro dessa proposta do trabalho dele e a gente sabe que não funciona desta maneira porque basta a gente ver médicos médico trata de câncer médico médico trata de problemas pulmonares problemas viróticos médico trata de tudo e muito raramente eles se contaminam por que que eles são então isolados assim porque eles se preparam eles vão aos poucos quer ver um exemplo uma criança nasce você é super cuidadoso com a criança não quer que ela pise no chão não quer que ela tome água quente nem fria só pode tomar banho em determinadas horas a criança não pode ir para determinados ambientes quando chega em casa ela tem que colocar um pouquinho de oxigênio puro para que ela não se contamine com nada muito bem quando ela chega aos 10 anos de idade ela se solta ela para a vida o que que acontece a possibilidade até dela porque é alta porque o organismo não tem defesa nenhuma então existe uma explicação muito melhor do que a dele nós criamos defesas e isso independe disso que ele está colocando agora tudo isso para tirar as nossas possibilidades de ajudar uns aos outros então eu quero te dar um passe eu quero te dar algo para você ficar bem ah mas você não dá nada como é que eu não dou nada não então tá bom eu vou colocar numa água vou colocar um fluido na água não existe fluido em água sim então aquilo é o que uma brincadeira a gente coloca as garrafas para magnetizar e isso tudo é uma brincadeira então tá todo mundo de brincadeira e aí ele conclui dizendo assim se alguém está bem não precisa receber passes porque o passo não faz nenhum efeito aí ele deu uma escapada de raciocínio olha que coisa como nós somos engraçados a gente forma uma teoria e se esquece de detalhes porque aí a gente vai só alcançar o passista opa peraí o passista não dá nada ele não faz nada ele vai cansar do que a gente vê como é engraçado isso só que a gente ouvindo numa palestra sequenciada e ele vai e ele apresenta um texto de Kardec e fala de outro texto aí já não diz mais de onde veio e diz de novo e volta a insistir na mesma coisa não existe substância pá 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 quando a gente termina ali a gente faz é era bom que na casa espírita não tivesse mais passe é a conclusão que a gente chega não precisa mais fazer passes porque em princípio está todo mundo bem e não tem ninguém tão elevado para ajudar os outros então para que isso não é absurdo eu acho que vocês estão achando que é mas se vocês ouvirem em vez de primeiro a mim vocês ouvirem primeiro a ele vocês ficam assim porque eu fiquei eu digo meu Deus como é que a pessoa propõe isto não é não rosa não dá um dá um mal estar na gente porque se eu falo aqui que uma técnica é boa para isso e você nunca usou você pode ficar desconfortável poxa porque que eu não pensei porque que eu ainda não fiz porque que eu não testei eu vou testar e isso dá um desconforto tudo bem mas você sabe que é algo que está lhe instigando a fazer alguma coisa ele diz que não existe não existe sim nós estamos mentindo todos não é só a senhora todos nós estamos mentindo agora só como ele fala como um técnico ele já esteve em natal e na nossa instituição eu não estava presente infelizmente quando ele quis tocar no assunto como nós lá trabalhamos em magnetismo na mesma hora eu partilho para cima dele não, não, peraí mas eu vou explicar e aí pega um atalho vai para aqui vai para lá e voltou tem um amigo nosso lá que é bem é muito gente fina mas ele bate de frente ele disse tudo bem mas você não explicou o que eu perguntei como é que não existe fluido vital não, não é que não existe é o seguinte aí vai embora de novo e não volta porque é uma forma de você fugir da briga mas deixou a confusão então eu armo a confusão e saio é diferente de você chegar e dizer olha meus amigos a gente faz um passe dessa forma é bom mas que tal a gente pensar em fazer algo melhor você fica livre para tentar fazer para concordar para discordar mas eu não estou brigando com você eu não estou dizendo o que você fez até hoje do que você sente que não existe aí quando a gente pensa assim eu não acredito que isso ganhe espaço no movimento espírita quando a gente vê assim com calma como eu estou colocando não, isso não os espíritas não vão aceitar isso o pior é que estão aceitando sabe com o que é que se parece? vocês já devem ter ouvido uma história que é muito contada de que houve um homem que veio para transformar a humanidade que nunca fez mal a ninguém e num julgamento descobriram que ele não tinha culpa mas como eu não podia dizer que ele não tem culpa eu digo aqui tem o maior bandido do mundo e esse homem que nunca errou quem é que vocês crucificam? e a multidão libertou o bandido e crucificou o justo parece que é exatamente isso que acontece lógico que num tamanho pequeno parece que esses argumentos ruins de repente a gente fica assim ó não sei vai que é vai que não é e aí a gente diz bom eu não estou nem aí como tem uma historinha também de acho que era um porco que não se incomodava porque mataram a vaca porque não era uma galinha e outro dia fizeram uma festa mataram o porco e ela dizia olha eu nem sou vaca nem sou porco nem sou cabrito eu não tenho nada a ver com isso até que um dia a mulher do homem adoece e aí o médico disse a única coisa que ela pode tomar é canja de galinha pronto aí a galinha que nunca defendeu o direito da vida terminou morrendo para servir de canja a gente muitas vezes faz isso em termos de espiritismo aí eu não quero briga não eu não quero porque aquele centro é grande eu não quero porque aquele palestrante é forte eu não quero sim Allan Kardec onde fica nessa história aonde é que estão os espíritos da codificação será que eles realmente erraram tanto porque a impressão que dá é essa se aquele está certo então os espíritos se perderam mas devemos seguir Jesus e Jesus foi um grande magnetizador ah um dia já fizeram um artigo dizendo que tinha um espírita que viajava o Brasil todo dizendo que Jesus era magnetizador eu ri quando eu li eu disse e não é eu não digo que ele só era mas ele era um magnetizador uma pessoa com aquele poder de cura que não incorporava não se manifestava não se sacudia no chão ele simplesmente tocava a pessoa ficava boa fazia isso a pessoa ficava boa e quando eu queria fazer mais exótico dava uma cuspidinha básica como é que fica? ele era ou não era magnetizador? eu acho que ele era mas as pessoas pegam um filigrana para poder destruir não é para você ficar sabendo ou não sabendo é para destruir as suas razões ontem eu coloquei essa lâmina daqui Jesus dizendo e a gente muitas vezes não vai a questão da saliva está aqui Marcos capítulo 7 versículos 32 a 35 eu digo escreva porque você nem acredita que isso está lá no novo testamento será que está mesmo? escreva e confira e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente então ele era surdo e falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele ou seja queriam que ele fizesse uma imposição Jesus pois tirou-o do meio da multidão ou seja então ele estava cercado de gente Jesus pegou aquele surdo e tirou-o daquele meio levou-o à parte e meteu-lhe os dedos nos ouvidos primeira coisa então ele só tocou nem fez só imposição meteu dedos nos ouvidos e depois cuspindo tocou-lhe na língua muita gente disse não mas ele não disse que ele cuspiu no rapaz sim ele cuspiu aonde meteu o dedo aqui nos ouvidos a gente sabe quem estuda a história da época era muito comum o uso da saliva muito como a rigor até hoje em cidades pequenas principalmente as cidades interior se usa muito você bate aqui arranhou você passa a saliva e daqui a pouco está cicatrizado para de sangrar para tudo a saliva é um excelente elemento de cicatrização de desinfectar só que a gente criou que não é bom saliva saliva tem muitos bacilos mas é tão engraçada a ciência porque bacilos sempre foi ruim aí hoje a gente compra um iogurte cheio de bacilos por quê? porque é bom é engraçado isso aquilo que era ruim de repente fica bom e daqui a pouco vai ficar ruim de novo para poder o negócio circular então hoje todo mundo gosta você gosta de iogurte só com lato bacilos e o que é isso? eu não sei só sei que é bom mas e por que que é bom? porque eu vou ao banheiro todo dia e quando eu não tomo eu não vou ah que legal muito bem essa teoria é uma teoria desde Hipócrates na teoria na teoria de Hipócrates tudo nosso ou a gente vomitava ou a gente defecava ou a gente tirava o sangue sangrava fazia sangrias veja que a gente nem pensa que aquilo que de repente é colocado como moderno não tem nada de moderno eu sei que a saliva era um santo remédio e é ainda hoje quando? ali fora tinha um cachorro ainda agora se ele se arranhar o que que ele vai fazer? ele vai dizer Adriana por favor me leva ali no veterinário que eu arranhei minha pata ah antes disso ele já mete a língua começa a se lamber e daqui a pouco está cicatrizado mas Jesus enfiou os dedos nos ouvidos o que que é isso? hoje essa técnica tem um nome se chama introjeção magnética na época não tinha nome nenhum mas pra que que Jesus enfiou os dedos nos ouvidos? pra fazer um direcionamento de um jato ou um raio ou um campo fluídico pra afetar a zona que provocou a surdez foi isso que Jesus fez e aí depois a primeira frase que está lá em cima e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente um surdo que falava a gente já pode deduzir era uma pessoa que tinha ouvido e perdeu a audição mas tinha duas maneiras dele falar dificilmente uma porque já era surdo há mais tempo já não sabia articular tão bem ou ele já tinha uma dificuldade ele tinha a língua feita então ele fala o que que Jesus faz? pega-lhe a língua dá um tranco rompe isso aqui que naturalmente vai sangar muito aí ele vai cospe e passa pra cicatrizar lógico que essas são as deduções que a gente tira de um evangelista que era médico então não era um leigo que estava falando de uma proposta ele percebeu que Jesus afetou alguma coisa no cérebro do surdo e o problema da língua era uma língua presa e ele usa os meios que tinha na época é lógico que a saliva de Jesus era muito melhor que a minha afinal de contas naquele tempo não tinha fio dental não tinha creme dental então era uma saliva bem mais gorda bem mais vivia num lugar desértico então acho que por isso deveria ser algo mais ou não isso é uma brincadeira mas é só pra gente avaliar que não existe essa coisa de só imposição de mãos porque senão Jesus teria saído completamente do roteiro mas no mesmo evangelho no capítulo 8 versículos 22 e 23 e eu não sei porque que não foi mas agora foi tem uma outra cura também exótica então chegaram a Bethsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse Jesus pois tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia observem isso no primeiro caso Jesus tira o surdo do meio e trata o inseparado por quê? porque não era um fenômeno simples então isso é um caso reservado é mais ou menos aqui a gente tem o passe comum mas tem passes especiais os especiais não são feitos para chamar atenção são feitos para resolver os passes simples não são simples são iguais para todo mundo vejam que Jesus também tinha esse cuidado e aí chega lá fora com o ceguinho cospe-lhe nos olhos e impõe as mãos eu fico de brincadeira dizendo assim também Jesus foi meio covarde porque como o ceguinho não via nada aí ele chega e diz olha, se agora vai ficar bom o ceguinho não pôde nem se defender porque não viu porque eu fico pensando em entrar alguém com problema na vista aí chega aqui Adriano, olha eu não estou vendo muito bem estou vendo só uns burros aí diz confie em Jesus que eu vou fazer igual ele e aí a gente vê que o negócio é complicado mas por que que a gente não lê isto e como é que as pessoas vêm dizer que Jesus só fazia imporção de mãos ele cospe impõe as mãos mas na realidade o que foi que ele fez ele passa a saliva nos olhos naquele toque ali tem todo um magnetismo também nas suas mãos e aí depois pergunta a ele você vê alguma coisa nem que ele quisesse não via porque estava com a custarada todinha aqui senhor está assim está confuso eu estou vendo homens como se fosse árvores porque o negócio estava ali ainda cheio de saliva e mais ainda quando a gente fica sem ver assim que volta a ver a visão é difusa ela não é precisa aí Jesus diz Jesus vai e torna por as mãos isso na narrativa de Marcos tem um outro que eu não sei se é Mateus que diz assim então Jesus manda que ele mergulhe na piscina e saia e quando ele sai ele já sai vendo para caracterizar que era de fato o excesso de saliva ou o excesso de produtos que saíram em decorrência daquele processo magnético mas aí aqui na narrativa de Marcos depois ele põe de novo as mãos e olhando atentamente ele ficou inteiramente restabelecido porque via tudo perfeito bom Jesus é nosso modelo e guia mas em que horas ele é nosso modelo e guia somente na hora que ele diz amai-vos uns aos outros porque essa frase é tão bonita amai-vos a gente sempre diz assim amai-vos meus irmãos amem-se e eu estou de fora será que Jesus não disse na realidade amê-monos quem traduziu para o amai-vos ele ficando de fora não foi bem intencionado eu acho engraçado tem palestrantes espíritas que fazem palestras assim sem querer condená-los mas talvez eles melhor refletissem a propósito eu tenho um amigo que é radialista e ele foi fazer uma palestra lá na nossa casa e ele fez exatamente isso olha porque vocês precisam orar mais porque vocês precisam acreditar mais em Jesus quando terminou a palestra tudo bom tudo bem deixa eu te perguntar uma coisa você ora muito e sempre não é e diz não já pode nem sempre e você faz tudo como do jeito que você sugeriu as pessoas eu disse como assim não porque você chegou aqui e você ficou dizendo que as pessoas façam e você faz por que em vez de dizer orem por que nós não dizemos oremos inclua-se aí ele disse Japão nunca tinha percebido isso eu digo é compreensível quem é de raio quem é de televisão quem é de imprensa ele está sempre preocupado em passar alguma coisa para o outro e normalmente você não se inclui até porque por metodologia se você vai fazer uma reportagem uma entrevista você não pode se emocionar então você está sempre de fora é tudo para que o público se envolva mas quando você vem falar num centro espírita numa igreja num púlpito qualquer religioso se você não se inclui isso fica desagradável para o público que a gente olha assim e diz e ele está achando que ele é melhor do que eu e se tiver alguém que conheça a pessoa pode dizer hum quem que viu quem que vê porque ele está dando conselho aqui para todo mundo mas olha ele pensa que eu não sei do passado dele então é bom que a gente inclua a nós mesmos então quando a gente diz amai-vos uns aos outros eu sempre penso que Jesus não disse assim eu acho que ele disse amemo-nos uns aos outros porque se não nos amarmos não é porque se não se amarem não é lá para fora é para cá é inclusivo o tempo inteiro o discurso de Jesus foi inclusivo ele não disse meu pai que está nos céus ele disse pai nosso de todo mundo então é sempre inclusivo e às vezes a gente perde isso Jesus fazia essas curas com todos os cuidados ele trata o cego trata o surdo tratou o paralítico de forma separada tratou endemoniados de forma separada para evitar o espetáculo e porque ele queria fazer algumas coisas diferentes é por isso que em casas espíritas tem umas que tem passes coletivos para todo mundo público aberto tem passes comuns normais que dão vários nomes que chamam espirituais simples o nome que queira você fala ali na cabine alguém faz uma prece que faz às vezes ali um dispersivo um pequeno concentrado com dispersivo ou qualquer coisa do tipo é um tratamento genérico que não é um tratamento é uma espécie de uma harmonização mas tem as pessoas que precisam de um tratamento precisam de um tratamento sequencial tem pessoas que às vezes precisam de um tratamento de choque como assim a pessoa está tão mal tão mal que a gente tem que fazer agora aqui algo mais eficiente porque senão ela morre então tem tudo e pra tudo é só a gente ajustar ah mas na nossa casa nós não queremos essas outras partes queremos só o passe simples sem nenhum problema faça só o passe simples mas chegou uma pessoa com um câncer muito forte o que que a gente faz? a gente faz só o passe simples e diz que está tudo bom não pode se você está muito mal chegou aqui e eu não posso fazer nada eu deveria pelo menos dizer procure ou tal casa ou tal médico ou tal pessoa para que a pessoa se socorra era o mínimo que a gente poderia fazer para usar o exemplo que Jesus nos dá de solidariedade e amêmo-nos uns aos outros então é assim e Allan Kardec ele traz para a gente várias reflexões essa daqui é muito interessante ele diz assim o Cristo que operou milagres materiais eu queria só parar um minutinho nessa expressão milagres materiais se ele tem dito apenas milagres ele estaria contradizendo a própria base do espiritismo que ele diz que não existia milagres então quando ele coloca adjetivado milagre material ele está querendo dar uma força de conotação para chamar atenção então o que eram milagres materiais que Jesus fazia era isso que a gente chama de cura cura de moléstias cura de doenças tudo para que não houvesse dúvidas do que estava sendo dito então Jesus que operou esses milagres materiais ele mostrou até mesmo pela força desses milagres o que pode um homem quando tem fé isto é e aqui tem a mais bonita frase sobre fé que eu conheço em todas as doutrinas e em todas as filosofias fé isto é significa fé quer dizer a vontade de querer uma oração dividida em dois trechos e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação então nem é só vontade nem é só querer é a vontade de querer e depois a certeza de que essa vontade pode obter satisfação então a gente vê que não é o que é fé mas eu tenho fé em Deus muito bem você sabe quem é Deus você sabe o que é Deus ah eu não sei pois é então vamos trazer aqui como Jesus fez vamos trazer para o nosso mundo você quer ter fé mesmo então você tem a vontade de querer eu quero ser médico ah você quer muito bem mas você tem vontade mesmo tenho como é que você demonstra que você tem vontade vou estudar vou me preparar vou abrir mão de festas vou pegar todo o trocadinho que eu tiver para comprar um livro melhor vou investir e vou ser médico mas por que que você faz isso porque eu tenho a certeza de que eu chego lá isso é fé mas a gente tem fé com o mar eu tenho fé em Deus que eu vou ficar bom tem e o que você vai fazer ah Deus que sabe você não tem fé você tem outra coisa você tem uma crença você tem uma crença religiosa que é bom também mas não é poderosa pode acontecer alguma coisa pode do mesmo jeito o sol está aqui totalmente aberto pode de repente cair uma chuva pode mas foi você que fez a chuva e cair não então pode ser que venha a chuva pode ser que não venha se você sabe a programação da meteorologia você pode até dizer olha amanhã é bem provável que chova sim mas mesmo assim você não tem certeza de repente vem um vento vem uma baixa pressão que muda tudo do lugar e não vem chuva de jeito nenhum ou então estava lá na meteorologia dizendo que dourados não vai chover amanhã só que não disseram isso para as ondas climáticas só para o vento frio da argentina deu um revestreio no vento e trouxe a água todinha aqui para dourados e aí o que vai acontecer você tentou prever mas você não sabe mas aquilo que você tem certeza que pode acontecer e que você quer e impõe sua vontade aí está altamente provável de acontecer isso é fé segundo a definição do evangelho segundo espiritismo portanto fiquem lá a fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação o que tem de bom além disso tudo que a gente já viu nessa frase porque ela independe de eu ter religião eu não ter religião de eu acreditar em Deus eu não acreditar em Deus depende do meu empenho por isso é que vale a pena a gente se empenhar em coisas boas porque isso se aplica igualmente em quem se empenha em coisas ruins e isso é que é o universal da vida as leis são universais não existe uma lei que foi feita só para um determinado grupo ou só para uma determinada pessoa se houver é uma questão de legislatura localizada como o universo a lei é a mesma aqui na terra a gente tem pessoas asiáticas europeias latinas de cor de tamanho de jeito de tudo que a forma tem então você pega um asiático com um olho bem miudinho ele vem igualzinho um angolano com um olho bem grandão vem igualzinho o que é verde para um é verde para o outro a não ser que ele tenha a doença de dar autonomia a mesma forma de falar eu tenho como tem um chinês como tem um americano só que a gente acostumou a pronunciar as palavras com contextos diferentes mas a capacidade fonética de fonação é a mesma então todos nós temos os nossos meios escritores temos as nossas necessidades alimentares temos as necessidades de repouso todo mundo isso é uma lei universal por maiores ou menores que sejam as diferenças é uma lei única é o que nós temos dentro da lei da fé a fé ela é boa para quem quer agir bem e ela é má para quem quer agir mal porque a gente vê pessoas no mal com esse poder danado porque senão não se explicaria como é que uma pessoa tão ruim tem tanta força porque ela se conecta com esse tipo de padrão para o uso ruim e o que que nós devemos fazer ter esse padrão para um uso bom aí é onde Jesus é nosso modelo e guia porque não brinque Jesus passou poucas e boas aqui se a gente imagina Jesus o maior espírito do planeta veio viver no meio daquele povo com aquelas confusões todas e ele simplesmente sai do anonimato de uma manjedoura para ser a referência do mundo o mundo se mere antes e depois dele então é algo fantástico e ele não tinha uma internet não tinha um whatsapp imagina só ela pensou Jesus com o whatsapp ele fazia um discurso ele disse manda aí põe aí na internet agora para todo mundo mas ele não tinha nada disso e apesar de que o catolicismo o cristianismo não seja a maior doutrina do mundo ela em todas as doutrinas do mundo se faz referência a Jesus é impressionante isso sem nada e indo contra todos os costumes da época mas a gente não gosta a gente gosta de participar da turma a turma inventou um negócio a gente entra já vê uma coisa a moda uma das modas tinha nem é tão recente mas é forte é assim do nada você tem uma conclusão aí você pergunta e o que é que quer dizer do nada não quer dizer nada olha eu estava aqui aí do nada me veio uma intuição do nada então esse nada é muito poderoso não eu estava aqui aí do nada me deu uma fome ah então quer dizer que você nem com fome estava quer dizer foi esse tal do nada que lhe deu uma fome e a gente incorpora isso de tal maneira que a gente não sabe mais falar outra coisa não sei se é quem mata o grosso está muito forte mas a gente não conversa mais com outra pessoa que ela não diga pelo menos uma vez um do nada que antigamente era de nada na retribuição de um agradecimento obrigado de nada mas hoje não hoje é do nada o do nada é um negócio sério e a gente pega isso e não larga nunca mais é impressionante eu admiro muito mas aqui a gente está indo bem o tempo é o tempo não me deixa ficar calado eu às vezes eu quero falar tão pouco minha mulher diz você em casa você não fala quase nada tem horas tem horas que a gente nem sabe que você está em casa mas quando você se levanta para falar de espiritismo olha quem cansar é melhor ir embora porque você não para não você liga e vai embora eu digo que é permanente eu estou falando de coisa boa porque já pensou aqui em casa só falar besteira não mas tem horas que você fica calado demais é porque eu estou pensando pensando para que? para na hora que eu falar falar muito e eu brinco muito com ela essa história do nada ela sabe que quando eu digo do nada é porque eu estou ironizando alguma coisa não, mas por que você está calado? eu disse eu estou calado do nada do nada nem me venha com esse argumento eu disse que é isso Allan Kardec nos resume uma lei que é uma lei universal também quem queira evitar o erro da prática comece pelo estudo da tia-liva isso vale absolutamente para tudo você quer fazer certo não quer errar então estude primeiro a teoria veja o que a teoria diz ontem eu estava conversando com as amigas que foram me buscar e a gente falando de que no Brasil a gente não lê manual de aparelhos você compra um celular aí vem um livrinho mais grosso do que o celular aí você abre a caixa pega o celular e joga o resto fora porque você acha que aquilo dali é desnecessário até que você faz uma operação super difícil nossa mas isso é muito complicado mas por que é complicado? porque você não lê o manual aí um dia você está com uma pessoa mais experiente a pessoa diz nossa você fez isso tudo só para mandar uma mensagem foi é muito complicado esse mensagem não é não basta você fazer assim assim aperta aqui e já foi ai eu não sabia pois é a gente não estuda previamente aí fica pagando o mico a vida toda aí você chega compra uma máquina de lavar máquina de lavar roupa é fantástica porque ela vem com calço por tudo quanto é lado e no manual mostra onde é que estão todos eles se você for montar uma máquina de lavar roupa e não olhar o manual pode ter certeza na hora que você ligar ela sai pulando que nem sabe e pula mesmo você diz pronto agora que foi que aconteceu com a minha máquina veio quebrada você liga quando você aciona ela começa e aí sai andando dentro da casa parece uma assombração aí você desliga que irá dar tomada e diz meu Deus o que foi você abre e olha mas está tudo certo e o manual ali rindo de você aí você vai liga de novo morrendo de medo aciona no que aciona ela sai de novo um sapo um sapo sem embreagem pula para tudo quanto é lado aí você reclama aí liga para o técnico aí o técnico diz assim mas por favor você já olhou eu disse não olhei nada eu estou é morrendo de medo não mas escuta eu não quero escutar não venha corrigiu então leve sua máquina de volta porque essa máquina não presta mas criatura não 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 quero conversa aí a gente liga chateada e o rapaz ia dizer a senhora primeiro não precisa ler o manual todo não só uma página que vem assim com os desenhos se olha para os desenhos aí tem lá uma setinha aquilo ali a senhora tira mas a gente nem escuta aí vem o técnico de lá para cá olha senhora sua máquina está perfeita olha só veja aqui isso aqui era para a senhora ter tirado e como é que eu vou saber eu não faço máquina não senhora está aqui no manual aí a gente chega morrendo de vergonha por que que eu não li o manual ou pelo menos olhei para ele só olhar assim meio de bandinha assim meu Deus que bicho é esse aí você passa assim com medo opa está aqui tem esse negócio tem aí você vai lá e tira aí liga a máquina aí a máquina está silenciosa só mexendo no êmbolo do lado dela tudo quietinho e você diz meu Deus do céu e eu pensava que era um espírito que tinha incorporado na minha máquina é a proposta de Allan Kardec estudar tinha um guia veja primeiro antes de fazer mas de quem é a culpa nem sempre é de quem está fazendo não a culpa muitas vezes é da própria casa da instituição gente chega assim olha você já é passista não pois você já deveria fazer paz aí a pessoa faz eu estou vendo as suas energias são curativas aí a pessoa vai sem ter estudado sem saber o que é sem nada vai aplicar paz aí ela erra ela não errou ela cometeu uma falha que ela não sabia eu confiei você disse que eu sou bom eu fui e agora? ah você precisa estudar mas você está dizendo isso agora Allan Kardec diz o contrário primeiro estude ó eu estou vendo que você tem uns fluidos bons vamos estudar esse assunto aí a gente começa a estudar ler ah então quer dizer que aquelas coisas que eu sentia às vezes eu estava num lugar uma pessoa chegava eu começava a sentir um mal-estar terrível aí eu perguntava para a pessoa você está se sentindo bem eu disse não estou com vontade de vomitar e eu disse eu também aí a pessoa se levanta para ir para o banheiro e passa aí a pessoa foi no banheiro vomitou voltou sentou do meu lado e disse agora você está bem e eu disse agora estou como é que eu sei disso? ah eu acho que foi um espírito que me disse olha como é que a gente leva foi um espírito que me disse se foi um espírito que me disse então a informação não me é acessível é espiritual vai lhe aprender sempre que um espírito me diz eu não agora se eu estudei e sei que isso é uma interação magnética entre dois corpos significa dizer que eu tenho um determinado dom que capta determinado tipo de informação é totalmente diferente eu não preciso agora ter um dia ou não ter um dia ou saber que está ou saber que não está eu agora já sei o que é nossa eu me aproximo de você mas me deu uma dor de cabeça aonde? bem aqui ele disse exatamente onde está doendo a minha dor nossa eu me aproximo de você que dor terrível aonde é aqui ele disse não, não é aqui nossa mas está doendo muito a pessoa disse eu também estou estou com um tosicolo estou com pressão alta estou com alguma coisa de só então não precisou ninguém me dizer foi uma repercussão de fenômenos mas se eu nunca li se eu nunca estudei nem nada eu vou achar que isso é sobrenatural então a gente precisa ter os pés no chão tem muitos médiums bons de cura muitos que por eles serem médiums de cura as pessoas pensam que tem sempre um espírito perto dizendo alguma coisa e não precisa você depois de já um certo tempo de prática você se aproximando da pessoa você já sente você já percebe não precisa ter um espírito ali o tempo todo tipo um conferidor gás é para saber como é que está as potências não precisa e se você chegou perto sentiu uma coisa mas você não definiu aí eu posso dizer meus irmãos me ajudem aqui eu acho que aqui tem alguma coisa mas eu não estou sabendo o que é aí ele volta no espírito ou como um magnetizador eu estou sentindo isso com você dentro de uma cabine de paz então deixa eu sentir melhor para identificar de onde vem porque muitas vezes uma dor de cabeça não é uma dor originária na cabeça pode ser que uma dor de cabeça seja um problema gasto pode ser que seja uma infecção urinária ou qualquer outra pode ser mil coisas que está lhe dando dor de cabeça pode ser um problema de visão pode ser um problema auditivo então no primeiro momento eu sei que você tem uma dor de cabeça que eu estou sentindo no segundo momento agora eu vou investigar isto no caso do médium muitas vezes ele vai pedir aos espíritos meus irmãos olha essa pessoa está com dor de cabeça horrível e eu não sei de onde vem aí o espírito dependendo da habilidade ele pode dizer examine essa parte e aí você vai examina e checa é assim que funciona como eu lembrei ontem Allan Kardec começa o livro dos médiuns falando do maravilhoso e do sobrenatural dizendo que isso não existe então tudo que eu quero colocar no maravilhoso e no sobrenatural eu tenho que pensar duas vezes espera aí ou isto é um efeito de atração portanto um efeito físico ou isso é uma informação espiritual é um efeito psíquico é só examinar por onde e fazer a decodificação disso eu não preciso agora que está revirando os olhos né ressonando tem pessoas que aprenderam assim respeita-se mas se tivesse estudado antes teria visto que nem era necessário eu durante algum tempo numa reunião mediúnica eu estava ali nos meus 20 anos de idade eu era o chamado doador fluídico quando eu começava a doar fluídos eu me sentia extremamente desconfortável eu tinha uma usinagem gástrica muito intensa e aquilo começava a me fazer como quem está com a garganta seca no que eu fazia isso duas vezes aquilo começava a dar um ronco mas não era um ronco momentâneo era um ronco contínuo era um negócio que eu queria me controlar eu morria de vergonha meu Deus do céu o que é isso e aquele negócio ficava até acabar a necessidade do fluido quando cessava a necessidade do fluido parava eu dizia muito bem eu já sei o que é mas sei também que isso não é educado porque imagina se eu estou numa reunião mediúnica com todo mundo conhecendo todo mundo as pessoas com o tempo vão me conhecer e vão aceitar mas e se isso acontecer fora de uma reunião mediúnica imagina eu estou aqui numa palestra estou sentado ouvindo uma palestra de repente eu preciso do ar um fluido e aí começa ah, todo mundo vai ficar apavorado o palestrante vai ficar desconcertado e eu vou ficar urrando até que horas não faz o menor sentido então isso está dizendo a mim o que? está dizendo que eu preciso ter uma educação eu preciso ter um controle mas aí é engraçado é aquela não tem um anjinho e um capeta aqui do lado aí umas pessoas vejam agora eu preciso educar isso o outro dizia não devasão quanto mais você libera melhor sim, mas eu preciso estar roncando para liberar não faz sentido então eu lutei com isso aí em seis meses até que eu consegui então chegava nas reuniões tranquilo não dava um para nada mas a energia abundava e eu sentia que a energia saia porque era uma outra característica associada quanto mais energia eu exteriorizava mais eu transpirava podia ter ar-condicionado podia estar gelado podia estar onde tivesse eu transpirava feito um louco na hora que cessava parava os poros se fechavam todos lógico que onde tinha ficado molhado ficava mas eu já sentia que eu não estava mais transpirando até que um dia fui começando a diminuir 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 praticamente parou quando eu comecei a aplicar passos muito jovem eu transpirava total era uma transpiração um negócio era posso dizer até uma palavra muito forte quase asquerosa eu ia aplicar passes depois que eu aplicasse ali uns 10 passes eu tirava minha camisa e fazia assim e pingava de tanto suor era um negócio impressionante mas eu transpirava totalmente foi difícil porque eu não sabia como controlar isso era natural e não era com todo o passe chegava uma pessoa que estava precisando era ali mesmo ali era bateu levou mas com o tempo isso foi diminuindo eu sempre me pedindo eu pedia muito a Deus Deus olha não pode eu não preciso disso vamos controlar eu sei que de uma forma ou de outra isso foi diminuindo diminuindo hoje quando eu preciso fazer um trabalho assim extremamente intenso magnético eu transpiro do joelho para baixo o que é estranho porque como é que você não transpira o resto do corpo transpira do joelho para baixo então às vezes eu termino de fazer alguns passes alguns determinados passes quando eu vou sair eu sinto que a calça começa a colar da perna para baixo por conta do suor então mas isso é uma característica difícil de superar então eu tenho isso quase como uma referência mas sem ter determinados comportamentos ou a gente se educa ou a gente vai dar vazão e isso vai vai criar uns condicionamentos nessas reuniões mediúnicas que eu urrava quando eu parei de urrar uma amiga que se impressionava muito com isso que participava da reunião ela disse Jacopo você não está mais doando eu disse e como é que você está fazendo com tanta facilidade ela disse é mesmo é você não faz mais aquele barulho mas tem energia e isso era muito engraçado porque nessa época eu viajava muito profissionalmente então era comum eu passar duas três quatro semanas fora e semanas fora então eu não participava da reunião mediúnica naturalmente então no dia que eu voltava a reunião pegava fogo acontecia de tudo nos dias que eu estava fora era só uma dorzinha de cabeça era um espírito sofredor que queria chorar e tal não acontecia quase nada por quê? porque ele não tinha uma energia potente para poder sustentar e eu brigava muito com a turma que eu digo eu não quero esse negócio não porque ah você agora vai ficar no trabalho dependente disso até que um dia entrou um outro companheiro no grupo e o cara era bom aquele dava energia ah de pronto agora já tem quem faça agora eu já posso fazer minhas viagens mais tranquilo aqui tem um outro assunto que tem sido muito pouco estudado no meio espírita pouquíssimo e que é no mínimo desleal da nossa parte não ter um pouquinho de cuidado com ele essa frase que aí está dizendo que ela é de Santo Agostinho na realidade ela não é de Santo Agostinho se vocês forem ver lá na revista de agosto de 1863 eu não me lembro exatamente o nome dele mas eu acho que é Renaud o nome da pessoa que escreveu isso mas logo em seguida Santo Agostinho faz um comentário da informação e portanto ele valida a informação tá então quando vocês forem ler vocês vão ver que a rigor não é uma frase de Santo Agostinho ele apenas apoia a frase e a frase diz assim o magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perespiritual até se a gente junta isso com aquela frase que nós vimos ontem de que o corpo e o perespírito são formados de um mesmo elemento e é por conta disso que as energias do corpo e do perespírito elas transitam tanto entre si como na exteriorização para os outros quando a gente junta isso a gente percebe que foi de fato o magnetismo que impossibilitou a ideia de que isso aconteça então na hora que você tira isso como querem tirar essa primeira parte da frase foi embora e na continuação bom aí ele complementa né que a ação perespíritica é a fonte de todos os fenômenos espíritas porque realmente não tem como ter fenômenos espíritas sem ter perespírito e aí entra na segunda parte que eu queria destacar o sonambulismo foi a primeira manifestação de isolamento da água e é essa parte que a gente está perdendo a gente não tem mais estudado sonambulismo atualmente já existem alguns grupos a mais começando a trabalhar com sonambulismo qual é a importância do sonambulismo para o espiritismo quando o magnetismo surgiu nas primeiras experiências de Mesmer ele viu que algumas pessoas recebendo o magnetismo entravam num estado de torpor e dali às vezes elas iam e quando voltavam não se lembravam de nada do que tinha acontecido a isto foi dado o nome de sonambulismo o sonambulismo foi quem abriu a hipótese da gente poder investigar técnicas porque no início ninguém sabia como fazer Mesmer sabia que ele se aproximando que ele colocando a mão em determinados lugares resolvia mas não tinha um método um modelo quando surge Deleuze Deleuze no seu livro ele praticamente metodiza a coisa mas ele metodizou em cima do que? da cabeça dele? ele chegou e disse lógico que se eu fizer assim fica bom se eu fizer assim também lógico que não foi dessa maneira então como foi que ele pegou isso? consultando os sonambulos como assim? eu estou doente vou receber passos um magnetismo e ali eu entro em sonambulismo aí alguém me pergunta você está dormindo e aí você fica calado você está aqui aí de repente a pessoa diz estou aí surge uma pergunta absurda e você está onde? eu não estou vendo a pessoa deitada? como é que eu estou perguntando onde é que você está? aí algumas pessoas diziam eu estou aqui ao seu lado deitado? eu disse não, em pé e você está vendo ele deitado? como é que ele está dizendo que está em pé? você está doente do que? afinal de contas a medicina já tentou me tratar disso mas eu tenho é isso e aí vinha com um diagnóstico totalmente diferente do que estava sendo feito e como é que eu devo fazer para você ficar bom? você faz assim quando eu acordar você liga para eu tomar esse chá tantas vezes e o que mais? agora quando eu acordar antes de você fazer esses últimos magnetismos você passa a mão bem rápida sobre meus olhos depois você pôs a mão em tal lugar e tal porque aí eu vou ter uma crise daqui a dois dias e daqui a dois dias você volta para me atender aí terminava a sessão trazia a pessoa do sonambulismo aí dizia e aí, tudo bom? tudo bom onde era que você estava? eu estava dormindo sim, mas você estava fazendo o que? disse, dormindo e do que você se lembra? de nada você se lembra se você falou alguma coisa? não, eu não falei nada está bom então eu vou lhe dar uma sugestão você vai chegar em casa e vai tomar esse chá e toma esse chá dessa maneira qual era o chá que eu estava passando? o chá que ele tinha dito que ele era para dizer que ele tomava e aí isso começou a se repetir primeiro eram com poucas pessoas depois tinham muitas pessoas sonambulizando e aí você começou a investigar Deleuze foi um grande investigador do sonambulismo e aí ele descobriu que os passes rápidos e longos eram dispersivos que às vezes as pessoas com dificuldades disso era melhor que fizessem na frente e nas costas que de repente pousasse a mão em um determinado ponto e depois fizesse os movimentos e aí ele começou a ver que haviam ritmos e mais interessante ainda você tinha um paciente que dizia uma coisa outro dizia outra aí ele começava a se corresponder aí um outro num outro país tinha dito a mesma coisa sem nunca terem se visto sem nunca ter nada escrito nada e aí começam-se a compilar informações lógico que demorava porque hoje entra tudo na internet no mesmo dia todo mundo já sabe mas naquela época demorava às vezes um ano para eu saber uma coisa que você fez aí se descobre os passes longe tudo e mais os passes transversais os passes perpendiculares os circulares e etc e etc e etc através do sonambulismo vamos imaginar que a gente esteja hoje plenamente no sonambulismo de novo o que pode acontecer imagina quantas infernidades a gente poderia ter pelo menos caminhos traçados imagina você pegar um bom sonâmbulo e perguntar o que que você acha que a gente deveria fazer com uma pessoa que está começando a ter Alzheimer já pensou quantas respostas poderiam surgir disso porque não era a resposta do doente em doença mas era a resposta dessa pessoa fora do corpo e tendo acesso a informações de mil maneiras quantas doenças a gente poderia ter grandes avanços se a gente voltasse a trabalhar com o sonambulismo mas o que que a gente faz com sonambulismo a gente não está nem aí quando eu estive aqui há um ano eu deixei com meu amigo Munir uns exemplares de uns livros que sobraram e aí ele estava todo tímido para falar comigo quando ele foi me pegar no primeiro dia ele disse né Jacob inclusive você deixou aqui uns livros e não foram vendidos eu digo não tem nenhum problema não tem nenhum problema em termos de negócio porque eu não estou aqui para fazer negócios mas tem problema sim porque é um livro que trata de um assunto importantíssimo que ninguém quis saber porque esse é um problema quais eram esses livros? simples exemplares de sonambulismo quem é o autor do livro? O pai do sonambulismo Marquês de Bossegui é um livro que já tem aí seus 180 anos o cara que mais descobriu isso que mais investigou e conta muitos casos de sonambulismo a gente não tem interesse e não tem interesse por quê? porque parece que a gente não acredita isso é ruim agora não é um problema por favor ninguém pense que eu estou falando do público de dourados isso é um problema de ponta a ponta do Brasil as pessoas não se interessam por uma coisa tão maravilhosa quanto esta que no dizer aquilo que o Santo Agostinho aprova é através do sonambulismo que a gente pode entender o isolamento da alma o que é isolamento da alma? é a alma fora das limitações do corpo olha que experiência notável do sonambulismo você pega um cego de nascença que nunca viu faz ele se sonambulizar e aí você diz o que está acontecendo? aí diz olha eu não consigo nem falar estou emocionado eu estou vendo e ele começa a descrever cores que ele nunca viu que é a coisa mais difícil que tem que se definiu que é uma cor que você nunca viu eu disse Jacó você é tão mais novo do que eu imaginava e eu imagino a surpresa que ele diz que bonito um negócio impressionante é e o corpo também ele viu foi tudo então mas não é uma coisa fantástica é uma coisa fabulosa todo mundo pode fazer nem todo mundo vai ter essa potência mas é possível que todo mundo pelo menos tenha um pouco de experiência ah então vamos fazer assim semana que vem a gente vai sonambulizar alguém nem vá porque vai dar errado porque vai dar errado quando dá aquela lâmina daqui estude primeiro a teoria se você quiser amanhã colocar dentro de uma cabine de paz vai dar zebra porque você não sabe o que pode acontecer a pessoa sonambuliza aí você vai dizer pronto meu irmão agora volta eu disse eu não vou voltar não agora eu não volto de jeito agora que eu estou vendo tudo eu vou voltar para a cegueira e aí como é que você faz para trazer ele de volta você tem que saber e vai saber como não liga aí para Jacó e pergunta mas não é assim também não é assim que funciona então é preciso conhecer a teoria mas como é que a gente vai conhecer a teoria se a gente tinha um livro aí fabuloso como de Marquês que ninguém quis como aquele que eu apresentei ontem aqui o livro do Deleuze aquele livro pelo menos era muito vendido muito muito mais do que eu imaginava mas sabe por que que ele é muito vendido porque ele tem um capítulo que trata apenas de dores como tirar dores aí todo mundo quer comprar o livro só para aprender a tirar dor o resto você leu antes não e depois também não só aquele você aprendeu também não lógico você não estudou não leu não experimentou então é uma necessidade que a gente tem de estudar teoria para que a gente descubra esse isolamento da alma o que a gente vai fazer com ele para a gente descobrir quais são as funções do perispírito nos fenômenos espíritas porque a gente fala tanto da palavra perispírito e falamos tão pouco do perispírito que todo mundo abre a boca para falar perispírito se imagina o que é o perispírito a gente acha que o perispírito é um cordão é um cordão que liga o espírito para o corpo é um fio de telefone e o perispírito é muito mais vezes pode-se dizer até milhares de vezes mais complexo do que o corpo orgânico para a gente estudar o corpo orgânico é preciso você fazer uma faculdade e ainda precisa tem que escolher um ramo para se especializar porque senão você não vai conhecer imagina esse perispírito não é perispírito não é perispírito não é perispírito não é perispírito não pode ser só isso então queridos nosso horário aqui já está bom acho que vocês já estão cansados de estar sentados a gente vai já para um intervalo eu soube que tem ali um break ali cheio de água gelada natural os copos já estão todos ali nos esperando e aí depois a gente dá uma continuada mais uma horinha e meia para a gente está bom assim? quer dar algum aviso aqui querido, alguma coisa simplesmente intervalo intervalo hora de merenda hora de merenda rádio portal da luz dourados mato grosso do sul brasil 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 Obrigado.